O que é isso? O Morro da Serrinha, em Madureira, é um dos poucos lugares que ainda preserva a festa do Jongo. A dança, o canto e o tambor se unem numa perfeita harmonia. Eu saia de casa aí, escutando o tambor, a criança e já saia andando e ia pro terreiro, com certeza. Faz parte, já da nossa cultura, que dá certo. O Jongo, pra mim, representa a ligação dos ancestrais, uma ligação muito forte com a raiz. E essa união toda, dessa turma toda, acho que é uma coisa muito forte, criança, velho. É isso que o Jongo representa pra mim. Uma das coisas que mais gosto nessa vida é o Jongo. Eu me explico de entrega de corpial. Eu sinto todos os fluidos maravilhosos da vida. Eu me sinto bem. Quando a roda começa, não tem como ficar parado. O ritmo encanta, pela batida perfeita do tambor. Quem é a Tia Maria do Jongo? A Tia Maria do Jongo é a Tia Maria de Luz, né? Nascida aqui, né? Na Dureira, na Serrinha. Aí, nasceu no Jongo desde criança, dando os velhos dançar, né? Que as crianças não participavam, mas eu danço o Jongo desde criança. Então, eu sou a Tia Maria do Jongo. Quando eu nasci, já existia, né? Eu nasci no ano 20. Minha mãe veio de Minas no ano 10. Aí, quando ela chegou aqui, ela já trouxe o Jongo na bagagem dela. Cantava pra gente, comentava como era lá nas fazendas, como era o Jongo. Eu pensei que, eu não sei dizer quando começou, né? O Jongo, acho que desde o tempo da escravidão, sempre imperou em todo lugar. Nasci aqui, em 1920. Chamo pra aprender a dançar com a vovó Maria Joana. Ela que dançava, fazia a rodinha de Jongo na casa dela. Darcy gostava muito, né? O filho dela. Aí, ela fazia a roda de Jongo com ele. Aí, em casa, a gente brincava. Esse primeiro era da minha avó, que era a famosa vovó Maria Joana, né? E estou muito feliz de ela ter deixado esse cantinho aqui. A vovó Maria Joana Rezadeira era uma pessoa maravilhosa, né? Era minha avó, né? E minha madrinha também. E a gente fica muito feliz de ver as crianças cantando, as crianças dançando, que era o que a minha avó queria. Eu fui uma grande personagem no Jongo, daqui da Serrinha, prestativa, guerreira, atalhadora, que der e vinheta. Eu vou embora, me ficamos na nossa senhora. Os rongueiros antigamente, na época da escravidão, quando eles terminavam de trabalhar, quando o dono da fazenda deixava eles fazerem alguma coisa, eles cantavam para celebrar. Eles faziam a festa do tempo, o Jongo. O Jongo é cultura, o Jongo é arte, o Jongo é expressão de um povo, e é principalmente uma expressão popular, né? Eu acho que é muito forte. O tambor, ele é fundamental, né? Ele é fundamental. Ele é considerado um orixá, né? O tambor. Sem o tambor, o que seria, né? De muitos ritmos brasileiros, né? E para o Jongo, ele é tão importante que a gente não pode entrar na roda para dançar o Jongo sem se benzer nos tambores do Jongo, né? Que são o cachambu, o candangueiro e o tambor. E esses três tambores juntos formam esse som mágico do Jongo, esse som envolvente, né? E sem o tambor, não sei o que seria. Acho que não teria Jongo. O Jongo é um afro, né? Mas a vovó Maria Joana, ela dizia que onde tem uma roda de Jongo, todas aquelas almas, daqueles pretos, velhos, cativos, eles estão ali. Então eu sinto uma qualquer coisa, mas um pé de força a Deus e leva o Jongo à frente. Rezamos sempre, né? Um Pai Nosso, antes de abrir a nossa roda de Jongo, nós estamos lá para rezar um Pai Nosso. Ave Maria, que de força, todas as almas, né? De todos os Jongueiros, para o círculo, para nos proteger. E graças a Deus nós estamos indo. Dia 13 de maio, o cativeiro acabou. Dia 13 de maio, o cativeiro acabou. E os escravos gritavam, liberdade, Senhor. E os escravos gritavam, liberdade, Senhor. E os escravos gritavam, liberdade, Senhor. E os ac membros gritavam, liberdade, Senhor. E o cativeiro acabou. Obrigado.